Naldado ou não, empresários sacaram 600 mil reais de uma agência do Itaú na Pituba e foram roubados por uma dupla que estava numa moto. Foi logo depois que eles saíram do banco. A informação que eu tenho é que pra você fazer a retirada de um valor deste tamanho, 600 mil reais, você precisa agendar, agendar. Foi agendado, eu acho que na semana passada, né? O crime já está sendo investigado aí pelas equipes da 16ª Delegacia Territorial, né? Furtos de roubos também. Os empresários fizeram o agendamento e foram abordados assim que saíram do banco. Segundo a polícia, uma dupla chegou na moto, o garupa desembarcou, anunciou o assalto, já sabia de tudo. Logo em seguida, os dois bandidos fugiram com o dinheiro. Foi na Pituba, mais um na Pituba, né? Sexta-feira, tá aí, ó. As imagens das câmaras de segurança vão ajudar e muito aí. Estão sendo analisadas. Mais um trabalho aí para a polícia civil investigar. Delegacia de repressão a curtos e roubos. Ele agendou os 600 mil reais. Quando ele esteve na agência, fez a retirada do dinheiro. Na saída, foi roubado.